O Pai Chegou Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sabe, soma do frete Madonna, pachorra, meu irmão Cheguei no Salvador Peste Quem tá feliz, um Salvador Peste, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Avisa o Pai Um, dois, tira o pé do chão, subiu Eu não quero agudir, eu só quero alegria Tô chegando, subiu O Pai chegou 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 A minha pista se joga E a minha galera se joga Meus amores Já é carnaval O Pai chegou O Pai chegou Eu não quero agudir, eu só quero alegria Tô chegando, subiu O Pai chegou 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 Seu Pau O Pai chegou O Pai chegou O schemer Flamengo Uma louca, louca, safada Transa, venenosa, tem cara de anjo, mas é perigosa Cadê a galera do meu gueto? Cadê a galera da favela que tá representando hoje aí? Cadê? Cadê? Olha pra aquela mina que você tanto quer e diz assim, ó Me apaixonei na cama dela Me apaixonei na cama dela Olha a sentada de favela Pedro, candidata, sentada de favela Paradoxo, candidata, sentada de favela Sentada de favela Vamos lá, sugra, 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 sugra P次ilisando que o pai, feminina nervosa Transa, venenosa, tem cara de anjo, tem cara de anjo, tem cara de anjo, tem cara de anjo, tem cara de anjoβ Me apaixonei na cama dela Me apaixonei Sentada de favela 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 Quem é? Me apaixonei Eu quero ver subir O leite é muito pouco pra aguentar Arrajar Respeita Respeita Cara de bebê mais azenda É de favela Respeita Respeita O leite é muito pouco pra aguentar Arrajar a vela Respeita Cara de bebê mais azenda É de favela Respeita Joga a mãozinha pra cima e soltador fecha a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro, balança! Balança Meus amores Balança 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 Geral, Geral, Geral É da sacanagenzinha todo dia que ela gosta Povem e venta Sobe essa puta Povem e venta Sobe essa puta Povem e venta Sobe essa puta Povem e venta Bota pra bater Bota pra bater Bate 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 Bata 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 Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Salvador Fest Faz o Vuc, Vuc, sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou e com essa linda Cara de safada vai morrer O Deus está rindo, cara de safada vai morrer Faz o Vuc, Vuc, Vuc Na frente, de lado, por cima, por causa, gemendo baixinho Faz o book, book, sentando de cor Vem no chup, chup, lavado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de sapato, vai mó vir Vem, Salvador, vem Vai no book, book Vem, Salvador, vem Esse swing é confundido Vem, Salvador, vem Cara de sapato, vai mó vir Faz o book na frente Vem, Salvador, vem 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 Joga a mão na frente, joga a mão na frente, vai Vem, Salvador, vem Vem, Salvador, vem Vem, Salvador, vem Favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no som O que acontece Salva, não fecha Diz Sacanagem Toma, toma Toma, toma Toma, toma Minha princesinha Sacanagem Toma, toma Vem, Salvador Rapunzel Rapunzel Toma, toma Que coisa linda Meu Deus E hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem, Salvador, vem Toma, toma 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 Pode avisar que o paz já começou no Salvador Fest Só fala bem alto, só fala bem alto, bem alto Sacanagem Toma, toma minha pretinha, meu amor Sacanagem O mais alto que vocês puderem, fala pra mim, Salvador Vai! Rapunzel 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 Lindo, lindo Puxa, 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 sem medo Vem na paretinha que eu já tô naquele dia Rapunzel Já venceu pra mim Rapunzel Imagina isso no verão Hoje eu vou puxar, vou voltar, vou voltar sem medo Puxar, vou puxar, vou voltar, vou voltar Que eu vou puxar, vou puxar Baixinho, banda, baixinho Rafa, filma esse momento, Rafa, filma esse momento aqui, por favor Abre, abre, isso, isso, tá pegando todo mundo, Rafa, tá pegando? A banda vai parar E eu vou deixar o comando todo pra vocês, certo? Salva do feste Bota o copo pra cima, balança pro lado e pro outro Assim, ó, balança pro lado e pro outro Balança pro lado e pro outro Balança pro lado e pro outro Salvador! Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí Sacanagem Fotadinha Toma, toma Para quem sentiu Sai do nada Fotadinha Toma, toma Para quem sentiu Toma, por céu Joga o seu cabelo, Rafa Sai do chão, seu louco! Hoje eu vou puxar Vem na malicinha Vou puxar, vou puxar Vou colocar, vou colocar Eu vou puxar, vou puxar Vou colocar, vou colocar Vou colocar Atenção minha banda Uma salva de palmas pra todos eles, por favor Então... Quero ver tu jogar Açor Vou colocar no chão Vou colocar no chão Me retransendo, fala pra mim, Salvador Me representa grandão Quero ver tu jogando e representando Mas ela tá com dinheiro Tá com dinheiro Dá sem bicha com umas amigas Do lado não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Vem Chegou Tá louca, tá solteira Tá pronta Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Deixa Ela Maravilhosa Abaixa 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 Fala bem, amor pra mim, Salvador Deixa Maravilhosa Abaixa 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 Quando eu cantar essa música Nós vamos explodir de energia boa Energia gostosa Salvador Essa é pra vocês, mulheres Sabe por quê? Por que ela é diferenciada? Ela é tão longe dessa parada Por que ela é diferenciada? A dona A dona da sorra do irmão E sentiu mais a boca da rada Ela já chegou Ela já chegou Toda independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Viver na cara da cabeça Tá maluco Não Ela tá na cena Mais alto Só no mais alto Que vocês puderem Fala 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 Porque ela é diferenciada Ela é tão longe dessa parada Porque ela é tão longe dessa parada A dona A dona da sorra do irmão E sentiu mais a minha Bota no chão, Letícia Bota no chão 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 O Pai chegou Avisa que o pai chegou No sábado eu fechei Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija a minha boca Fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha mão Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija a minha boca Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Sem gostar do risco Nossa onda é forte Pede com carinho Que eu tô com vontade Sem gostar do risco Nossa onda é forte Mais uma loupeche, vem! Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Bota da gola Toma, toma, toma Bota no sigilo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bota da de verdade Toma com vontade Alô, burro Alô, Michel Meus parceiros Toma, toma Toma, toma Toma no sigilo Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 com vontade Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma no sigilo Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas delas Cadê a botada? É pro tema Só nada igual não tem Depois que sentou pro puto Não vai sentar pra ninguém Vai começar a sacanagem Fati, 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 f Tô chegando! Toma! 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 Medida no baile na pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanas Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Salvador! Novinha Uh, uh, começou Gostosa, tanta delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Você é isso que você quer, vou te dar Vai, vai, vai Senta Seia fa Toma, 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 toma Seia fa Seia fa Toma, 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 toma. Seia renda Seia fa Senta com os sols, senta com os sols, senta com os sols, toda lesa ficou fofo Sempre é gostoso 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 Menina da estação, corre e vem cá pro engenho Vem curtir o arrasão, é agora o Salvador Gosta dos artistas, fora a viola que eu quero quebrar É da zumbida na ladeira, todo mundo vem zambando Vou chorar a viola que eu quero quebrar a nevão A delca e o da nevão, eles tudo vem zambando Viola, viola! Quero ouvir, quero ouvir É uma pedra, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o que? Vai, 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 vai E o gostoso até embaixo E o gostoso até embaixo Pena de Santana tá aqui hoje pra gente Mas que o gostoso até embaixo Até embaixo Até embaixo Até embaixo Vai lá que o bato 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 Quebra aí, Jesus Que momento é esse? Deixa os dois braços em cima aí Esteja Meu lado esquerdo lá tá lindo Joga a mãozinha pra cima 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 Salvador Joga a mãozinha pra cima Um, dois Tira o pé do Jair No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desça a madeira 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 Sou eu que faço e arraso você Que você? Que você? Tá aí parado esperando o quê? Que você? Que você? Sou eu que faço e arraso você Que você? Que você? Tá aí parado Fala esteja Fala esteja Fala esteja No peito carrega o Iago Meu parceiro Sobe, sai do chão É isso a madeira É isso a madeira É isso a madeira Peraí Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha Isis, Isis Vem cá, vem cá Tina Bora fazer diferente Vamos fazer diferente Já que a gente tá na passarela Eu vou me sentir igual a vocês, certo? Joga a mãozinha pra lá Inédito Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Lá pro fundo Na minha contagem O Salvador Fest vai descer O Salvador Fest vai descer, certo? Um, dois Todo mundo vai Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus, volta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Segura aí, segura aí Isso Joga a mãozinha pra lá Agora vamos pra frente Vamos pra frente Stage, stage O comando agora é de vocês, certo? Joga a mãozinha pra lá 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 Cadê, cadê, cadê vocês? Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Dessa madeira No pé do carro é uma grande bandeira Mas por esse ponto eu dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira Senhoras e senhores, batam muitas palmas pra esse momento de ver mãe Mãe e filha juntas e como eu sonhei pra ver esse momento Viva o pagodão da Bahia! É o bicho, bicho, que sentou pra falar que subição E é o bicho, bicho, que sentou pra falar que subição Nossa juventude! Vamos, Costa! Vem, camarão! Foi no vento forte que passou Que teceu o recorral do som Sou nossa juventude, vou dizer Vem pra roda, vim, vira, que é bom E é viola, é viola, tá legal, tá legal É viola, é viola, tá legal Olha que entra na roda, menina Volte logo, por favor Andam dizendo por aí que você disse que não gosta Que samba, que não sabe sambar Olha, menina, eu te digo, você sabe Mas eu tenho muita força para lhe falar E é viola, é viola, tá legal, tá legal E é viola, é viola, é viola, é viola E a galera Periba Chiclete Ferreira Depois na bioleira de Apache E foi, mamãe Quer comer, se esconder, se esconder no meu apê Da rolé, onde quer, se passar por minha mulher Mas na hora H, diz que tava tanto bom Vou te botar na minha vida Na geral, é assim, é assim que a gente Camarão! 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 Sim, sim Parece até maluquice, loucura Doideira esse cara Que vive esse pra você Todo empinado, boné para o lado Com a nuca no rosto Assunto que vai a mama Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Mas a galera tá no clima e não quer nem saber O sol vador fecha e vai subir Sobe Bisping não vai Amor, Flavio, te amo, Flavio Carreira Bisping não vai Bisping não vai Segurou, 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 segurou Joga a mãozinha pra lá 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 Mãozinha pra lá Mãozinha pra lá vamo lembrar do ViriNight Perセaravan e nudisher Vamo lembrar do Pagotão Fest E vamo viver o Salvador Fest 2003 2023 Quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai Mais uma, mais uma, mais uma, vai Quando a carreta passa todo mundo vai Vai pra lá Vai, 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 vai Quando a carreta passa todo mundo vai Viva o pagodão da Bahia! E é o bicho, bicho que cê tá pra lá E é o bicho, bicho que cê tá pra lá Foi no vento forte que passou Isso eu concordo o assunto Sou nossa juventude, vou dizer Vem pra roda, me vila que é boa E é viola, é viola Tá legal, tá legal É viola, é viola Tá legal É viola Olha que entra na roda, menina Volte logo, por favor Andam dizendo por aí que você disse que não gosta Que samba, que não sabe samba Olha, menina, eu te digo, você sabe, mas eu tenho outra coisa pra lhe falar E é viola Tá legal, tá legal É viola E é viola, é viola É viola E a galera E é viola, é viola Pensasse, alocaja, mamãe Pensasse, relaxa, encaixa Pensasse, relaxa E foi, mamãe Quer comer, se esconder, se esconder no meu apê Dá rolé, onde quer se passar por minha mulher Mas na hora H, diz que tá fazendo mal Vou te botar na minha vida Na geral, é assim, é assim que a gente Em cima, em baixo Em cima, em baixo Alô, chiclete, meu parceiro, meu chão pessoal Em cima, em baixo Em cima, em baixo Em cima, em baixo Camarão! Camarão! Sim, sim Parece até maluquice e loucura Doideira esse cara Que vive nesse maluco Todo empinado, boné para o lado Com a nuca no rosto Passou do que vai a mama Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Mas a galera tá no clima e não quer nem saber O salvador fecha e vai subir Subi! Espindo não vai! Carregou! Espindo não vai! Espindo não vai! Espindo não vai! Segurou! Jogar a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra lá Vamos lembrar do Miri Night Vamos lembrar do Pagotão Fest E vamos viver o Salvador Fest 2023 1, 2, 1, 2 Ai, quanta carreta passa, todo mundo vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais uma, mais uma, mais uma Quando a carreta passa, todo mundo vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quando a carreta passa, todo mundo vai Vai, vai, vai Meu parceiro, ouço Ô rapaz Olha que onda reta da viagem na história que rolou comigo Tava na rua, passei no bar, tomei uma gelada comigo Não tinha nenhuma mulher, só o cara do barco, do churrasquinho Então, veja porque minha avó já dizia antes só Olá, lá no vazio que eu tava, o parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja, tinha cerveja, tinha cerveja gelado, isso que importa, de mulher pra caralho Imagine a bagaceira, hein? Mas aí, a sacanagem lá rolava, fiquei calco com tanta piriguete O som do raga que rolava Uma subia, outra descia O pau comia, eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros, sorrei meu dinheiro e a hora passava Olha que onda da zurra, estava ali a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negona Amor Hoje eu toquei cedo, então você não me escapa, viu? Já dou logo a ideia Pois é Se arrependimento matasse parceiro aqui, eu nem estava falando Cinco horas da manhã Tá cedo, viu? Tá cedo nada? Já tão pedindo pra gente acabar o show Já tá estourando o nosso horário Não vai dar nem pra tocar o samba de roda hoje Foi a hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém Encostado em alguém, pego ninguém Apesar que eu estava... Me ajudem, me ajudem Pois que onda Quando eu chego em casa cheio de energia Felipe! Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu tava... Tira a camisa, tem que tirar a camisa É só que é tradição Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Quem tá feliz, tira a camisa Tira a camisa Roda a camisa Roda a camisa em cima 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 Corte um pagão do negão A canção vaiger Todo mundo, gostamos fazer Eu estava comendo minha água Esse negão é que é só seu E o senhor me vai com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso, me deixe na minha Eu já volto, voto bem Eu já volto, voto bem Voto bem, voto bem Eu já volto, voto bem Já vou se fazer Eu já volto, voto bem Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Salve, buquinonas! Alô, buquinonas! Alô, buquinonas! io, buquinonas! io, buquinonas! Buquinonas, voltas! betapaosement am Balin 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 Pô, pô, pô! O Rapunzel Rapunzel Sai do chão! Hoje eu vou puxar no colo pra voltar sem fim O Rapunzel Tá do seu cabelo Rapunzel Tá do seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na amarecer Vou puxar, vou puxar, vou colocar Calma que eu vou aí, calma que eu vou aí Vou puxar, vou colocar Sacanagem, sacanagem, diz, diz Sacanagem Hoje eu senti falta de vocês desse lado também, viu? Sacanagem Fala pra mim, Salvador! Fala pra mim, Glamour! O Rapunzel Sai, 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 sai do chão! Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem fim O Rapunzel Obrigado, gente, obrigado, gente! Vou colocar, vou colocar, vou colocar E aí O Rapunzel i , tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti